Nos dois primeiros anos 2022-2023 de uso do Fundo Social para projetos, a cooperativa de crédito já destinou R$ 970 mil para 227 projetos em sua área de atuação que inclui agências no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Projetos nos segmentos do esporte, educação, segurança, entre outros. Agora, segundo Kelly H. Pacheco, analista de desenvolvimento do cooperativismo, vão ser destinados R$ 750 mil. De acordo com o edital, as inscrições já iniciaram no dia 8 de abril e vão até o dia 15 de outubro deste ano. Para pleitear os recursos, a entidade tem que estar legalmente constituída, ser sócia ou ficar associada para apresentar o projeto. Inscrições online no site www.secred.com.br barra na comunidade barra fundo social. O projeto da entidade tem que estar enquadrado numa das oito categorias que nós temos disponíveis, que são saúde, segurança, educação, esporte, meio ambiente, cultura, inclusão social e empreendedorismo. Então, se o projeto da entidade estiver enquadrado num desses critérios, ela pode já fazer inscrição no Fundo Social. Todos os projetos serão analisados e só receberão os recursos se aprovados pela cooperativa conforme seus critérios. Nós temos dois formatos de avaliação. Entidades que têm um projeto com atuação mais local, então somente na cidade, vai ser passado pela avaliação da agência daquela cidade. Então, a agência possui um comitê habilitado para esta avaliação. Entidades que tenham projetos configurados em um âmbito mais regional, que atendam um público a nível de outras cidades, aí ele passa para a avaliação do comitê regional, que também está habilitado para avaliação desses projetos a cunho regional. Os recursos do Fundo Social ajudam a cooperativa a cumprir com sua responsabilidade social. Hoje, uma das principais ações de responsabilidade social do Cicred. O Fundo Social, ele é aprovado em estatuto, é um recurso proveniente dos resultados da cooperativa, e que serve para incentivar a realização, a concretização desses projetos com cunho social, que tem esse benefício das comunidades onde a cooperativa está inserida.